Na semana passada esfriou muito em Porto Alegre, não é? E a gente fica com muita vontade de tomar um creminho de legumes, de moranga à noite porque realmente cai muito bem E eu tomei os meus da Salivari, que são maravilhosos Eles vêm em porções individuais São só oito minutinhos no micro-ondas Então a gente não tem trabalho nenhum e compensa, o valor compensa do que tu chegar na cozinha, ter que cortar a verdura ter que triturar, ter que cozinhar e compensa muito mesmo além de que a gente tem aquela porção individual que serve muito bem uma pessoa Eu pessoalmente nem sempre consigo tomar inteira mas ela serve muito bem, ela é super nutritiva e é uma delícia É uma delícia mesmo Além dos creminhos pra noite ou pro meio-dia a Salivari possui um cardápio incrível com comidinhas super saborosas e caseiras e sempre com aquela praticidade que eu falei pra vocês Coloca no micro-ondas oito minutinhos e a gente tem aquela refeição completa Então conheçam a Salivari Então conheçam a Salivari Travam mais praticidade pras suas vidas porque a Salivari tem um gostinho caseiro que é de matar Então entrem no Insta da Salivari e conheçam o cardápio pra fazer o seu pedido Então conheça a Salivari e conhecê-o